o pessoal de falar o pessoal deve comprar e falar que a gente que tipo não sei mano do nada mano não é nada injetável é na placa de vídeo não é muito difícil pegar mas quando pega meu cachorro mano meu cachorro me joga no quarto cara esse cara é doente mano na moral mano esse cara ele acha que ele é a encarnação de alguma subindo um subindo embaixo na garagem na garagem na garagem na garagem do seu corno aqui veio subiu dois aqui mano e dois subiu dois subindo dois é o bairro que me matar aqui aqui embaixo me ajuda vem cá tu vem cá tu encosta vai 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 tem dois aí gole aí três vezes dois matem matem gole aí três vezes dois o último tá pra praia o último tá pra praia não tá não é o último tá aqui tá descendo os últimos dois não 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 tô chegando o peito cara eu mudei só na cara bandeirão que aqui tem dó tô sem gel tô sem dá um gel aí sem também sem também bala de 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 que viagem é essa velho ó coranha dois aqui na minha frente coranha três já coranha dois aqui onde eu tô e toma gel tô com um todo ruim todo ruim da respiração todo cheio de rinite até alergia tem alergia a esse carro essas paradas e já por meio que eu vejo quem fuma enfrentar um soco já tô agressivo aí tem que jogar para dar o burro aí mano pegar o canal vai ter que ter um gelinho vamos dar a luteada aí dá a luteada aí tu mano tô sem gelo mano tá luteado Bima não tá luteado cara não tá luteado Bima não tá luteado Bima não tem um droga aqui em cima tem um droga aqui em cima o que aquele troco eu lembro grosa 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 e pistola de cura já peguei já peguei em cima vai vai aparecer vai sair vai vai sair vai 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 eu vamos puxar vamos chá vamos chá e eu sei eu sei matar eles e voltar e pegar o dia vou fazer o primeiro jogo que já mano e a correu e o caso do caso mas é uma casa não tá uma granadinha já na bumbum eu vou mandar uma aqui ó mais uma então eu falei você tem um e eu tenho um show de plaza no cara é bom só me vai subir mas vai Rapaziada, eu só fui o cobaia Eu só fui o cobaia Mano, na moral, pra puxar a Rússia com essa pistola Aí é muito melhor do que com a arma Outro drop aqui embaixo Já pega esse drop aqui da direita Quer ver que é rampão? Ou algo que tem Qual a idade de vocês? 20 aninhos, meu pivete Turzinho tem 13 Tem uns 70 Já tem 24 Cadê meu drop, véi? Peguei Tá onde? Atrás Olha aí, tem quantos anos? 20, né? 20, vai Carinha de 15 Você que é barba engana, né, parceiro? Nós de trocação God Eu falava Represa Ou Carinha de madeira Já saí ruxando Você é estudo dos inimigos? Os pesadelos? É por causa de aqui pro x Não, porque era que eu faço mesmo É estudo dos inimigos Subi aqui, eu já falava Ai, o Elizinho ruxa Já sabia Já corria lá pra chipear de zon Lá pro mar Lá no fim do mapa Já sabe Já falava assim, ó É o Elizinho ruxa Você está Catozinho, cala a boca Vai vir a roupa do pai, já entrava em choque Vai sair, vai sair da casa, vai pegar o drop Vai sair da roupa do ombro Decapi 1 Achei que aqui tinha pixel tropa Tem não Eita, aí sim Salve o homem, salve o homem Salve o homem Deitei 1, deitei 1 Elizinho, tu só cai no aberto Tu só cai no aberto Deitei 1 lá, hein Deitei 1 Ainda bem que eu estava aqui, mano Senão até eu morrer Eu não ia atacar gelo, não Não taca coisa, sou eu Tentei 1 É o mesmo que eu tinha deitado Afinal de japa, tu, calma aí Faz o gel, faz o gel Deitei, tape outro Deitei, deitei, vamos Ah, mano, esse cara está pedindo Não chamei meu drop Espera, espera, meu topo está caindo Não, vem, vem, vem Pega o drop último Caiu Caiu, elezinho Eu pego, eu pego Estava parado no meio do coisa, mano Tem cerca, tem na cerca Ai, esse cara está trolando, mano Deitei 1 Vai contigo, vem comigo Vem comigo, vem comigo Fora, fora da cerca Matei outrozinho Deitei o outro Aqui ele está, eu tiro o outro Ai, bugando gel Deitei Bugando gel Aqui o outro, velho Damiado quem? Que diz que é isso Damiado Mano, bugando gel Todo mundo Ah, e elezinho, esse aí da miado, né O cara está do seu lado, quase Só tem você desse lado E o cara está miado Óbvio, óbvio, óbvio Ele saiu daí, cara Óbvio, óbvio Óbvio Alguém me destrava Cabo, cabo Vou 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 mostrar Vai lá, vai lá Me destrava aqui Socorro Dá tiro no bagulho Tiro como? Vixe, vou gastar gel não, meu filho Ai, ai Tá de marola Tá de marola Saiu, saiu Saiu Saiu, porra Sai, boneco louco Ai, meu Deus do céu, mano Tem quanto gel, João? Vai, mano Mano, tem um 4G, eu mandei, gastou um aí Ótimo, dropei Tris, triste, triste, triste Ih, dropei, eu dropei, meu amigo Peguei, peguei, meu Deus do céu Cadê o cara que eu matei aqui, mano? Bez alto, velho Ai, morri Vai entrar no rock Vou lá, hein Eu tô indo já, filho Mano, hoje é um Ah, tá aqui Outra é grosa Vai, vai, pia Ih, você nele não sofre Ih, eu sou aluno, louco Decapião, decapião, decapião Decapião, decapião Vai, estreifa Vai, vai, vai Tá dentro, atrás da garagem Já tomou também, já caiu Cadê o resto? Não sei, tinha 2 Ele já foi Tá muito mal, muito mal Não, não, coloquei Vou matar 2 burros aqui Só se liga, pai Vou tentar fazer Vou matar 2 Traz antena Eu tô meio, rapaziada Eu tô meio Olha lá, olha lá O que eu falei O que eu falei O que eu falei Vou matar Só bem Matou, matou Matei 1 Não sei onde tá o outro não Já tá no drops, não tá não? Nossa, sei que eu matei É finça João, quer puxar de carro? Quer puxar esse carro comigo? Eu tô de 12 caras, vai ter 8 Acho que vou pegar essa tropa aqui, mano Pode derrubar, derruba, derruba Não, ele baixou Dei 12 nele Vamos pegar a cerquinha lá, tá, John? Vai, mano, entra Deu pé, deu pé, deu pé É na casa É, na casa de madeira Pega a cerca Já dropa, já dropa, porque o carro dele é lento Não vai matar Vou dar no pé, vou dar no pé, dá no pé dele Dei no pé, dei no pé Descendo mais squad Deu pé, deu pé, deu pé, deu pé Deu pé, deu pé, deu pé, na esquerda aí Muito bom Só mais um, só mais um Fica lá embaixo, caixa de madeira Ai, sai daqui Põe, uma escrava Ela tirou ele, ela tirou ele assim Salvando aqui Salvou aqui tudo Raja, raja, pra mim Raja, raja, raja Raja Correu, correu Deitei Tomei coça Jovem, 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 jovem Jovem na cara, boa Acerca, acerca, acerca Tem que ir muito gel Acerca de cima Jão, vou avançar um gel e vou fazer granada Vai Vou tentar um Também Raja 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 Obrigado.